ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Insegurança no centro, mesmo com reforço policial, bandidos arrombam lojas e levam terror e medo a comerciantes e turistas. Polícia civil apreende mais de 80 quilos de cocaína pura, avaliados em um milhão de reais. PM é ferido a tiros ao reagir a assalto no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Ajuste com o leão, quase 50 mil amazonenses já declararam o imposto de renda, mas isso ainda não é nem a metade. Manifestação, trabalhadores terceirizados paralisam atividades e cobram benefícios salariais na refinaria de Manaus. Goleada, face ganha de 4 a 0 do operário e deixa o time de Manacapuru em último lugar na tabela. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Lojas do centro continuam sofrendo a ação de arrombadores. Desta vez o alvo foi uma sapataria. Centro de Manaus, movimentação de pessoas e circulação de dinheiro, um desafio para a segurança. Aonde a gente vai, a esquina que a gente vai assaltada. Minha filha já, ela ia saindo do banco, uma que é um pouco deficiente, ela foi pegar o dinheiro dela, saiu, quando foi lá fora, pá, levaram todo o dinheiro dela. Meu pai ensinou de idade, ele foi entrar no ônibus, o cara pulou e puxou o cordão dele. Quem vem de fora também sente. A Albanira está de férias com o marido. O casal veio de Santarém, no Pará. Se a gente precisasse de segurança, a gente não se sente totalmente seguro, porque durante o momento que nós estamos circulando aqui pelo centro de Manaus e pela cidade, pouco a gente observa a segurança. Nem câmera de segurança inibe a ação dos bandidos. Esta loja foi arrombada hoje por volta das 5 da manhã. Eles quebraram o vidro da porta, entraram e levaram alguns calçados. Um dos assaltantes se feriu no vidro quebrado. A dupla fugiu do local e a polícia sequer foi notificada. Segundo o gerente, esta é a primeira vez que a situação acontece na loja. Quando nós chegamos aqui de manhã, estava tudo danificado o vidro, o blindex da porta da loja. Tinha entrado e tinha mexido dos caixas, todo dinheiro atrás de dinheiro, mas não encontraram. Aí o que fizeram foi levar apenas a mercadoria aqui do mostróio. Recentemente, há um mês e meio atrás, a polícia aumentou o número de efetivo de policiais aqui do centro. Após a operação Centro Seguro, o número de assaltos diminuiu. Entre 70% a 80% das situações pontuais que vinham se apresentando. Tanto é que hoje, não só antevemos a situação de estar presente no local para inibir o crime, como também quando ele ocorre, nós temos logrado êxito muito em conseguir achar o material e achar o perpetrador, o cidadão infrator que cometeu o ilícito. O médico preso em operação da Polícia Civil, acusado de cobrar por cirurgias em maternidades públicas, voltou a trabalhar hoje aqui na capital. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Denis Almeida dos Santos estava em prisão domiciliar monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele foi liberado pela Justiça para voltar a trabalhar como médico perito do INSS. Denis, que já foi vereador de Manaus, é acusado de corrupção passiva majorada, associação criminosa e de integrar uma quadrilha ao lado dos médicos Odilon Oliveira e Armando Andrade. Um policial militar foi ferido a tiros durante uma tentativa de assalto no Parque 10, zona centro-sul da capital. Josiano da Silva, do batalhão de guardas da PM, estava à paisana, quando foi surpreendido por homens armados em uma panificadora na rua Barão do Indaiá. Os bandidos chegaram em um carro prata e anunciaram o assalto. O soldado reagiu e trocou tiros com o bando. Ele e dois suspeitos ficaram feridos. Josiano foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Em 2015, este já é o quinto caso em que as vítimas são PMs. O vazamento de uma adutora na Avenida Cosme Ferreira deixou o trânsito bastante congestionado na via no início da manhã de hoje. No sentido Bairro Centro, uma faixa teve de ser interditada para o reparo na tubulação. Por conta da chuva, o recapeamento asfáltico sofreu atrasos, mas deve ser concluído até o fim do dia. Segundo a Manaus Ambiental, o abastecimento de água na área não foi prejudicado. E hoje de manhã, trabalhadores terceirizados da construção civil fizeram uma manifestação em frente à refinaria de Manaus. Cerca de 300 trabalhadores participaram do protesto. E vamos ficar aqui fora até chegar o diretor da Petrobras. Se concorda comigo? Segundo eles, as empresas terceirizadas que prestam serviço para a Petrobras não estão cumprindo a convenção coletiva da categoria. A empresa está fazendo um contrato, contrato contra a lei. A carteira assinada aqui era para estar 24 horas na mão dele, não tem carteira assinada aqui. Os contratos, ninguém sabe como é que está sendo assinado. É de vio de função. Este trabalhador é funcionário de uma dessas empresas. Reuniram a gente e disseram que não vão pagar aviso e nem 40% do fundo de garantia. Para um trabalhador que é caldeireiro ou soldador, ele perde cerca de 6 a 8 mil reais. Agora vejam para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro fica no Estado. E se a empresa leva esse nosso dinheiro, se nós vamos passar a ficar desempregados, como é que nós vamos nos alimentar, sustentar a família? Fica muito difícil. Eles temem que as empresas entrem em processo de falência, como já aconteceu com pelo menos 8 prestadoras de serviço nos últimos meses. O cara está com 3 meses, 4 meses trabalhado aqui dentro. Aí o cara sai sem direito nenhum, cara. Isso é querer desvalorizar o trabalhador. Para chamar a atenção, os manifestantes interditaram a rua Quistito, que dá acesso à refinaria. E o trânsito ficou complicado. A situação só foi resolvida com a chegada dos representantes da Petrobras e das outras empresas. Tentamos conversar com o representante de uma delas. A reivindicação deles de que está tendo desvio de função, isso procede? Se tivesse, a Petrobras teria me penalizado. Entendi. Vamos aguardar. Você desconhece isso? Desconheço totalmente. Depois disso, os trabalhadores da construção civil se reuniram dentro da refinaria e resolveram suspender a manifestação. Amanhã, a aplicação de multas na faixa azul da Constantino Nery completa um mês. A exclusividade do BRS gerou muita polêmica, principalmente para os motoristas de carros comuns que não aprovam a medida. Nós vamos agora conversar com a repórter Laila Pereira, que tem mais detalhes sobre o assunto. Olá, Laila. Olá, Amaral. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Como você falou, amanhã completa um mês do início das fiscalizações da faixa azul ou do BRS aqui na Constantino Nery. Nas duas primeiras semanas, foram feitas 1.983 multas. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse um mês de funcionamento do BRS é o chefe de operações do Manaus Trans, Ricardo Leão. Olá, boa noite. Ricardo, como é que tem sido a questão das multas nesse um mês? Houve uma redução já nesses últimos dias? Isso. Nós temos observado que logo na primeira semana, como você bem frisou, houve um aumento, sim, considerável das notificações. Mas a partir do momento em que os agentes começaram a fiscalizar, nós já observamos através do nosso monitoramento das nossas câmeras e dos agentes que houve já uma redução considerável das notificações na faixa exclusiva. Como é que vai ficar a questão da velocidade, que agora, para quem utiliza a faixa azul, no caso, os ônibus, os taxistas, ambulâncias, que vai ser de 50 quilômetros. Como é que vai ser feita essa fiscalização, já que ontem teve um acidente na faixa azul e o motorista estava, segundo testemunhas, em alta velocidade? Isso. Nós já estamos com o planejamento pronto para essa fiscalização. No entanto, nós precisamos ressaltar que, segundo as informações desse acidente que aconteceu ontem, o condutor do veículo vinha sob efeito de torpecente. Então, ele desenvolveu uma alta velocidade, a pista estava livre. Então, não foi a faixa exclusiva que causou o acidente de trânsito, e sim a imprudência do motorista. E mais consciência às pessoas que estão dirigindo. Ricardo, vai ser já... já está o início da implantação da faixa azul na Avenida Recife, na Maripiranga. Outras vias também estão previstas? Isso. Nós estamos trabalhando em conjunto com a SMTU. O Manaus Trans entra com a parte de sinalização e fiscalização e a SMTU com a determinação de quando nós realmente iremos já implantar. O Manaus Trans já fez a sinalização da Avenida Recife. E estamos já em estudo já para fazer a sinalização também da Avenida Humberto Caldeiraro. Ok, obrigada pelas informações. Amaral, lembrando que quem utiliza de maneira irregular a faixa azul está sujeito a uma multa de R$ 127,00, além de cinco pontos na carteira. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações. Veja instantes. Prazo para pagar IPTU em cota única e com desconto é prorrogado. E ainda quase 50 mil amazonenses já acertaram as contas com o Leão. Então, de acordo com o inceptionع 아마 o o lançamento. Só. Seit, é isso, não apenas com os contos. Viaą. A BRASIA. Boaidade. Ou seja. Over, du ou é acompanhado para pagarmile новos.